Cada criança que esparada, não vem que fica Pideu é do Cota que capricha, não vem que fica Da estrangeira chegou pra estilade, mas não vem que fica Saudada lá pra pra cidade, não vem que fica Não vem que fica, não vem que fica Não vem que fica, não vem que fica A Cota que capricha A Cota que capricha O Cota que capricha Obrigado.